Boa tarde pessoal, Valmeir Lando por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running. Esse é o RTR News. Vamos para o episódio número 117. É o trem que está andando. E fim de semana teve bem movimentado, principalmente no cenário internacional. E comigo aqui mais uma vez, Bruno Matos. Bem-vindo, Bruno. Fala, galera. Sejam bem-vindos ao nosso episódio 117. E segura aí que o episódio está recheado. Tiveram grandes provas no cenário internacional e provas aqui no cenário nacional. Mas sem dúvidas o destaque foi maior lá fora. Se liga aí que a gente vai falar sobre Miúde, Ultra Trail do Monte Fuji. Segunda etapa da Golden Trail Series. Canyons, Endurance Run da UTMB World Series. E Tutank. Então vamos nessa? Bora, Magic Pay. Começar com a Canyons? Pode ser. Beleza. Cara, a Canyons é... Estava aqui na segunda da pauta, mas pode ser a Canyons mesmo. Cara, a Canyons é a prova que acontece em Auburn, na Califórnia. Ano passado a gente teve a participação da Lara Martins. Ela conseguiu um top 6. A prova hoje faz parte do calendário do TMB World Series. E a prova qualifica também para a grande final do TMB em Chamonix. E também dá o Golden Ticket para a Western Estate. Quem compete? E os dois vencedores dos 100 quilômetros ganham vaga direta para a Western Estate. Inclusive tivemos alguns brasileiros lá, cara. Que fizeram bem bonito. Isso aí. Vamos pegar aqui os resultados. Cara, vou começar aqui pelas 100 milhas. Eu vou falar o campeão e campeã de cada modalidade. Para quem quiser ver os resultados completos. Eles estão no site da UTMB. Vamos começar pelo feminino aqui. A campeã foi a Helena Orton dos Estados Unidos com 21 e 35. E no masculino, o campeão foi... Canyons. Caraca, calma aí que o nome está traduzido aqui. É Canyons Woodward. É Canyons Woodward. Com 18 e 58. Quem venceu a Canyons? Quem venceu o quê? A Canyons. Não sei. O Canyons. Como assim? Pô, o campeão é o Canyons. É o nome da prova, pô. Ah, tá. Entendi, pô. Caraca. É. Era para ser o vencedor, pô. Nascer para vencer essa prova. Vamos lá. Vamos descer para os 100 quilômetros. O campeão foi a Kate Shard. Já foi campeão do TMB. Foi a grande vencedora com 9 horas e 10. E já conseguiu o passaporte direto para a West West State. Isso. E no masculino, o campeão foi Roger Farbart com 8 e 44. Americano também. Também conseguiu o ticket, o golden ticket direto para a West West State. Cara, só que um ponto para salientar nesse 100, que me chamou muito a atenção durante a prova, que a Kate Shard foi a campeã, sexta geral, na frente do Tim Tollefson, que já foi terceiro no TMB duas vezes. Será que é a queda do Tim ou será que é a ascensão da... Eu acho que é a ascensão. Eu acho que é os dois juntos. É, porque acho que ele não parou de treinar, né? A gente acompanha assim, mas nunca mais ele conseguiu repetir o resultado. Nunca mais. Um bom resultado no TMB. Depois da última vez que ele foi terceiro geral no TMB, ele nunca mais conseguiu nem completar. E olha que ele já fez até videozinho falando que casou com o TMB, que todo ano ia correr. Ele acho que deu uma caída mesmo de nível de performance. Eu hoje, cara, a gente vai falar mais para frente da Kourtney, né? Mas hoje eu acredito numa ascensão de um nível maior do feminino. Porque se pegar o tempo da Kate quando ela foi campeã do TMB, eu acredito que se não foi melhor ou foi muito próximo do resultado do Tim, quando ele foi terceiro. Sim, é uma boa análise para se fazer. Ah, então vamos lá. Pular para os 50 quilômetros. Lembrando que esses tempos, né, cara, é uma prova extremamente rápida. Principalmente as 100 milhas. 100 milhas tem 5 mil de nível positivo. O TMB tem 10 mil. Então, é uma prova bem rara. Saber o tempo, né? E você vê que também não tem uma Elite A dentro dessa prova, porque 100 milhas com 5 mil de ganho, metade do TMB. E os caras fazem 18 horas. Vamos dizer assim, uma hora só a menos do que o campeão do TMB, né? É. Então, não tem uma Elite A mesmo, assim, na 100 milhas. Até porque é que dá o Golden Ticket só um 100K. Sim. Então, o pessoal tende aí para o 100K mesmo. Sim. Lá para os 50 quilômetros, a campeã foi a Dani Moreno, com 3 horas e 52. E no masculino, L. Heming, com 3 horas e 25. Foi o campeão. É muito rápido, né, cara? Muito rápido. E pulando para a última distância, de 24 quilômetros, o campeão foi o Baile Corsentini, dos Estados Unidos, com 1 hora e 55. E no masculino, Taylor Hull, dos Estados Unidos, também, com 1 hora e 25. Tivemos aí também, se você conseguiu o resultado aí, deixa eu ver se eu também consigo. Mas o resultado de brasileiro, vê se consegue aí, porque eu sei que a gente teve o Sissão, teve também o... Daqui de BH, eu chamo ele de Nilton Cabuloso, Nilton Cordeiro. Deixa eu ver aqui, eu vou ver se você consegue achar. Também estou olhando aqui. Foram dois dos brasileiros que eu conheço que estiveram lá. Tinha acabado de fechar a página. Eu também, aí eu lembrei. Quem é os live? Deixa eu ver aqui também, eu estou tentando... Eu vou olhar aqui o 100K, porque o 100K é mais próximo do que... Eu acho que foi isso que eles fizeram. Aqui, o brasileiro Nilton Cordeiro, fez o 100K em 12 horas e 46. Tá aí. É, sem mídia, não tinha ninguém, só no 100K? Deixa eu ver se tem no 100K aqui mais um brasileiro, que eu vi nas redes sociais o Sissão postando que correu lá. Então, tem que ter mais uma bandeirinha em brasileiro aqui, mas vamos ver que lugar, né? Já estou na quinta página aqui. É só escrever o Brasil na nacionalidade que aparece. Pois é, mas na página que eu estou aqui não tem essa opção, cara. Eu estou no TNB, o resultado do TNB. Ah, achei. Cícero Souza, 17,13 e Nilton Cordeiro, 12,46. Isso mesmo. Caraca, que diferença do Sissão para o Nilton. Muito grande. Mas é isso aí, os brasileiros lá na Cânion, nos Estados Unidos. Teve mais nos 50K. Quem que foi? Adriano Schauer, com 5,07, Ricardo, Ariane, com 6,19. Boa. Deixa eu ver se teve no 24 também. Teve uma brasileira, Juliana Azevedo, 2,53. Boa. Bom, vamos ver aqui agora, mudar para a Milt. Vamos. Vamos tocar o bar. Milt foi uma prova que acontece lá na Ilha da Madeira, território português. É uma prova considerada, né? Nasce no circuito mundial das mais famosas, uma das mais duras provas do mundo. E sempre a gente tem muitos brasileiros participando dela, por ser uma prova bem conhecida aqui também no Brasil. Era parte do circuito mundial de Ultra Trail, do TWT, que hoje em dia não acontece mais. O TWT virou Mont Blanc, o circuito do Mont Blanc, Ultra Trail Mont Blanc World Series. E a Milt não entrou, nem a Milt, nem a Mont Blanc, que também aconteceu esse fim de semana. E acabaram que juntaram essas provas que não entraram para o circuito do TMB e criaram um novo circuito, que é o Ultra Trail Majors. Ultra Trail World Majors. E essas provas são provas tão icônicas quanto as provas que foram fazer parte do circuito do TMB, mas eles criaram o seu próprio circuito, foi a primeira edição, sendo do circuito Majors, tanto o Milt quanto o Mont Fuji, tá? E é uma prova de 115 km na distância principal, de 85 km, tem uma maratona e também tem, se não me engano, uma meia maratona. Depois eu vou conferir todas as distâncias aqui. Abaixo dos 85, tem uma de 60, 42 e 16. Pois é, essa de 60, acho que foi a primeira vez que eles colocaram, acho que ela não existia. Bom, é uma prova muito dura, eu já conheço, eu fiz ela em 2018, eu corri a Milt. Não tenho o melhor tempo brasileiro, o melhor tempo é do Piscinim, mas eu tenho um ótimo tempo, eu fiz em 20 horas lá. Foi um bom resultado, tenho vontade de voltar lá pra baixar o tempo, mas é difícil, é um tempo bem difícil de baixar. Tivemos brasileiros esse ano também, e vamos falar dela aqui. Milt é o Couto próximo. Isso aí, cara. Difícil acontecer, não sei se foi coincidência, mas duas provas do mesmo circuito estreando no mesmo final de semana, foi bacana. Você falou do tempo de 20 horas, né, cara, campeã dos 115, que foi a Martina Raul Massoi, que trabalhou durante muito tempo na Salmo, na Golden Trail. Depois que ela saiu pra focar nas distâncias de ultra, cara, ela praticamente ganhou todas as provas, ganhou o TDS, ganhou o Lavaredo, e agora ganhou a Miúti, fez em 16 horas. É isso mesmo, mas é isso aí. No ano que eu fiz, quem foi a campeã foi a Mini Kotschka. É só a gente grande que tá lá. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o campeão desse ano, ele bateu o recorde. Ele fez em 13 horas e 52. Não, ninguém bateu o recorde. O recorde ainda é do Jim Walsley, com 12 horas, se eu não me engano, e da Kourtney, no feminino. Eu acho que tem 14 horas. Olha aí, tá doido. 14 horas, cara. Olha só, se ela correr, você ia ficar 2 horas na frente da Martina. Não, é absurdo. Que essa mulher corre, não dá pra entender, não. Você olha pra ela, você acha que ela tá saindo num jogo de basquete. Não, e a Martina correu no mesmo estilo da Kourtney agora, calção, camisa. Eu acho feio pra caramba. Eu, mulher vestida de homem, eu acho feio demais. Eu acho que ninguém, eu não sei, nenhum se vende, né, cara, esse calção largo da Salomon. Porque eu nunca vi ninguém com esse calção. Eu não sei se ele é mais pequeno, elas usam, ou se faz na medida pra elas. Eu acho feio. Mas vamos lá, vamos falar dos campeões aí. Então, eu já falei aqui da... Lembrando que ainda tinha uma maitê maior aí na terceira corração. Mas, fala dos campeões, já falei, Martino com 16 e 14. E no masculino, Ben Dima, da Isikis, americano, ganhou com 13 e 52. Os campeões, dos 85. Vê que tá carregando aqui. Calma aí, rapidinho. Masculino? Foi, foi. 85 agora foi. No feminino, o campeão foi Ariane William, da Suíça. Só não tô vendo o tempo dela aqui. Deixa eu ver se eu... Calma aí. Dos 85? É. Você tá conseguindo ver o vencedor? Eu vou dar um chefe, sim. Ah, tá. Boa. Agora consegui. Eu vou pegar aqui o feminino. Ariane William, com uma hora... Não. 10 horas e 35. Foi a campeã dos 85. E... O masculino, Ramon Manetti. Também da Suíça, com 8 horas e 44. Boa. Nos 60 quilômetros, o campeão foi... Ana Tarassova, da Espanha, com 6 e 55. E no masculino, Pavel Seroff, da Noruega, com 6 e 7. Na maratona, a campeã... Foi Lauri Desmourdes, da França, com 4 e 17. E no masculino, Adriane Corvacet, da França, também, com 3 e 29. E na distância menor... Feminino foi Lúcia Bellini, da Itália, com 1 hora e 27. E no masculino, Eduardo... 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 Hernandes, da Espanha, com 1 hora e 3. Boa. 1 hora e 3, com 16k na montanha. Ah, e lembrando que é um percurso... A Miúte, eu não sei se já saiu a prova, né? Mas tinha a etapa da Sky Running lá, né? É uma prova bem técnica. Não, a Miúte, ela não tinha... Não tinha... A Miúte não, a Madeira Sky Race. O percurso da Miúte. A Madeira Sky Race, é. O percurso se confunde, mas não é a mesma prova. Bom, falando aqui dos brasileiros que tiveram na prova, No 115, gente, o melhor brasileiro foi o Marcelo Rodrigues, com 21h45. Ainda não chegou no meu tempo. Eu sempre fico nessa de olhar quem bateu. O Pedrico, Pedro Miranda Rolim, com 24h30. É um frango, né? Mais de 4 horas acima do meu tempo. Marcelo Medeiros, com 27h56. O Jabes Tenório, com 28h44. E o Rafael Tognon. Tognon, sei lá. 29h25. Esse nos 115. Agora, nos 85... Vamos ver aqui. Brasil. Somente um, Maurício Fernandes. Eu estou falando aqui dos finishers, né? Não estou falando aqui de quem abandonou. Quem não concluiu a meta, né? Quem não concluiu tem que tentar ano que vem, porque é uma prova que não dá para tentar e não concluir. Tem que ir lá, fazer de novo. A prova dura, mas possível. Bom, nos 60 não teve nenhum brasileiro. Nos 42... Brasil. O melhor brasileiro foi uma mulher, a Laura Veiga, com 5h49. O Bruno Souza, com 6,03. O Thiago da Costa, com 6,04. O Emerson Santos, com 6,52. E o Adriano Reis, com 6,55. E na menor, a distância pula muito, né? De 16 vai logo para o 42. Teve só uma, o Lucas Rocha, que fez em 2h38. Bom, é isso aí. De miúte, está falado. Boa. Vamos partir para o Golden Trail. Vamos falar direto lá da Montefuge, já de uma vez? Ah, tá. Vamos pegar o bonde da World Trail. Isso. Cara, que performance, né? Montefuge aconteceu esse final de semana também, a etapa da World Trail. É a maior prova, acredito, do Japão. Também faz parte do calendário. E destaque absoluto. A gente não tem os resultados completos, nem a classificação das distâncias. A gente tem que entrar no site lá, não tem nada ainda. Só tem o tempo da Courtney e dos primeiros colocados das 100 milhas. Mas eu acho que todo mundo quer saber mais da Courtney, né? Tem mais essa performance absurda, né, cara? Ela conseguiu mais uma vez vencer, bater o recorde e subir mais um degrau na classificação geral, né? Simplesmente foi a terceira colocada geral entre homens e mulheres. E por pouco não conseguiu a segunda colocação. Porque faltando alguns quilômetros, ela foi ultrapassada pelo corredor chinês. E ficou nada mais, nada menos que meio minuto, né, cara? E 30 segundos, faltando um pouquinho, ela passou ele, depois ele passou ela de novo. E chegaram com a diferença de 30 segundos, senão ela seria segunda colocada geral. Cara, imagina se você conseguia ultrapassar a Courtney e da Walter, né? Puta merda. É, cara. Muito doido. E ela fechou com o tempo de 19, 21 e 22. Eu não tenho o tempo do feminino, eu vou pegar aqui no masculino pra fazer a comparação com ela. O primeiro colocado masculino fez 19 e 10, que também é pra 100 milhas, 19 e 10, 19 e 21 é muito próximo. Segundo colocado masculino fez 19, 20 e 52. Só o terceiro não tenho aqui, só tenho o primeiro e o segundo. É, terceiro é ela, oi. É, terceiro é ela. É, vou botar no geral, terceiro é ela. É, acabou. Cara, e... Oi? Agora podemos ir pra Golden Trail? Não, deixa eu só... Só anotei algumas coisas aqui da Courtney. Dá, sim. Cara, ano passado ela foi coroada com o título de melhor corredora de trail de todos os tempos, que ela conseguiu vencer a Western Estates, 100 milhas, a Hard Rock e o TMB no mesmo ano, né? Esse ano ela competiu já em duas grandes ultras, que foi a The North Face, das Gran Canária, e a Monte Fuji, 100 milhas. Ambas as provas fazem parte desse novo circuito. E o mesmo resultado, né? Ela venceu. Cara, eu fico imaginando a Courtney no meio da prova, porque no terceiro posto da Monte Fuji, ela já tinha aberto duas horas da segunda colocada. Aí, cara, duas horas no terceiro posto, eu fico imaginando qual é a motivação que ela tem pra... Porque ela já sabe que ela... Assim, ninguém vai me tirar dessa vitória. Eu acho que a motivação que ela tem na cabeça é caçar os homens masculinos. O que você acha? Eu acho que é também, cara. Uma vez, algum tempo atrás, quando a Letícia ainda não tinha concorrência, eu fiz essa pergunta pra ela e ela falou a mesma coisa. Eu tento ultrapassar os homens. A minha meta é chegar na frente do máximo de homens possível. Então, hoje em dia, a gente sabe que não é assim mais, né? Graças a Deus, a gente melhorou muito o nosso nível de performance feminino. E a gente deve ser isso, cara. Mas eu acho que vai além disso. Eu acho que vai além da performance dela. Eu acho que é o estilo dela de corrida mesmo. Ir pra frente e dar o melhor. Ela sempre dá sempre o 100% e toca pra frente. Quem estiver na frente vai ser ultrapassado, cara. Eu lembro do vídeo do Pau Capel. Você lembra, né? Ele olhando pra trás assim, não lembro mais qual prova que foi. Acho que foi na... Na Vallejo mesmo. Tras Gran Canária, né? Ele olhava pra trás e falou, quem é aquela de short branco? Falou, é a Cantney da Walter. Eu falei, caramba, se ela continuar naquele ritmo, ela vai me passar. É, e passa. Qual Capel? Passou, né? Passou. Então, assim, é assustador mesmo a capacidade da Cantney da Walter de performar em alto nível mesmo. Ela larga sempre da mesma forma, né? Consciente, assim, sem força, não lidera os primeiros quilômetros de prova, mas é uma consistência que nem os atletas de ponta do masculino têm. Ela consegue ser consistente em todos os trechos da prova, até os mais difíceis. Então, a média final de velocidade dela, o ritmo médio é surpreendente. Ela consegue correr na mesma velocidade que praticamente a prova toda. Sim, não tem concorrência pra ela, cara. Isso aí já tá mais que comprovado. No feminino pode vir quem for. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Ela só não é do mesmo nível do Killian Jornet, porque ela é desse mundo. Eu falo que ela é desse mundo, porque o Killian, ele consegue fazer a mesma coisa que ela, só que em qualquer terreno, em qualquer distância. Se ele for correr uma maratona, ele vai ganhar, e com recorde. Se ele for correr 100 milhas, ele vai ganhar e com recorde. Então, assim, é só mesmo esse detalhe, né? A Kirtney é da Ultramaraton, Ultratrail. Provas longas, acima de 100 quilômetros. E o Killian é o que coloca ele alinhado. É, ela tentou até se aventurar na Insegama, né? Bom, mas foi bem, cara. Foi 10. Não, foi bem, foi bem. Mas é isso que você tá falando, né? O Killian, ele consegue vencer em qualquer distância. E só mais uma curiosidade, Valmir, com esse resultado da Kirtney, ela se tornou a primeira mulher a vencer a Montefugi duas vezes, e com isso ela carimba o nome dela junto do... Aqui do... A Véa Tevernar, que já ganhou duas vezes a Montefugi, François, Daiane, Julián, Chorri e Dailan Balmer. Isso aí, conseguiram. É a primeira mulher a conseguir duas vezes e se juntou a esses nomes também. Cara, já vai faltar prova pra ela fazer. Tem que criar a prova pra ela. É tipo o Silvestrinho aqui no Brasil. Já foi tricampeão, tetracampeão de praticamente todas as provas no Brasil. Pois é. Não, você até comentou lá no... A gente soltou o resultado dela quando ela venceu. Se alguém ia conseguir... No futuro, talvez, né? Ia bater o nome da Kirtney. Acho que em algum momento da vida vai, mas... Eu não consigo enxergar agora, não. Não, agora não. Vai ser difícil nascer uma outra Kirtney da Volta. Vai nascer, mas... Essa pessoa que nascer, ela vai ter um trabalho duro pra conseguir isso aí. Duro mesmo? Vai. Vai ser difícil. Como no masculino pra bater o Kirtney. Eu acho que... Aí que tá. Você acha que é mais fácil bater o GAC antes do Kirtney ou da Kirtney? Da Kirtney, né? Não tem como, cara. Do Kirtney ao cara... Tem... Como que nasce um Kirtney de novo? O cara ganha em qualquer hora que seja a distância. Se o cara tiver porrinha, ele vai ganhar. É foda, velho. O cara é de forma de sério mesmo. Ele não é supremo nas 100 milhas. Ele é supremo nas 100 milhas, na maratona, no 100K, nas 200 milhas. Onde ele estiver, tem jeito, cara. Pra onde ele estiver alinhado, ele só não é melhor no asfalto porque realmente tem... É especificidade mesmo, né? É velocidade. E ele é um cara rápido. Mas tirando o asfalto, não tem pra ninguém, cara. Entrou pra trilha, acabou. Pode ser a distância que for. Verdade, verdade. Vamos... Vamos, então, pra Kirtney? Bora. Show, cara. Segunda etapa do circuito que rolou esse final de semana. Foi quase que uma dobradinha da Kirtney, né? Final de semana passada rolou a primeira etapa. Agora, esse final de semana, dia 27, rolou a segunda, na perna asiática. Primeira foi no Japão e agora na China. E, cara, uma prova bem difícil. Não conhecia. O nome dela é Four Sisters Mountain Trail. Uma prova de 21 quilômetros com 1.500 de desnível positivo. E, cara, os atletas largam a 3.300 acima do nível do mar. Eles consideram ali aquela região da China como o Himalaia chinês. Então, é uma região de altíssima altitude. Então, tiveram trocas de cadeira, né? Do pódio do Japão agora pra China. Acredito que os atletas sofreram bastante. Mas só não houve no masculino. O Filimon Quiriago conseguiu vencer de novo. E no feminino foi a Keniana Joyce Nijero, que sempre corre a série sinal. Mas agora parece que vai correr todas as provas da Golden Trail. Foi a campeã. A Maldi Matisse ganhou a primeira, agora ficou em segundo. E teve uma atleta aí fortíssima, que é bicampeã mundial, a Grayson Murphy. Quando eu vi ela no start list, eu sabia que o cara ia dar trabalho. Ela é uma atleta excepcional, cara. Ela foi campeã quando ainda era... O Mundial ainda era em outro formato. Depois juntou a ITRA e WMRSA, Boa de Atletes. Também foi campeã na distância curta. E ela conseguiu uma terceira colocação. No masculino, falei do Patrick... Ah, não. Patrick Quiriago, não. Patrick Kipigeno. Só troquei o sobrenome. O Patrick Quiriago é outro atleta. Segundo colocado, o Eliozini Alasawi. E o terceiro colocado, o Daniel X. Você põe o pódio. Boa. Eu tô aqui no site também, mas tá tudo em chinês, cara. Não sei como é o tempo pra inglês, não. Então, não adiantou muita coisa. Bom, mas, cara, é legal ver a Golden Trail expandindo, né? Chegando forte também, tanto no Japão quanto na China. E o mais legal que eu acho da Golden Trail, que é também o que a Sky Running faz, é levar os principais atletas. E faz a festa ficar grande, leva importância pro local, faz a prova realmente crescer. Eu acho isso muito bacana. O percurso pareceu ser muito bonito. E muito básico, cara. Eu gosto de ver a Golden Trail fazendo o que ela faz. É, cara, ali no Japão, China, principalmente, China, tem um mercado muito forte. Só vê a Montefuji, né? E a quantidade de atletas presentes na UTMB chineses é muito grande. Então, acho que foi um acerto. E, cara, eu tava falando que eles largaram a 3.300. O ponto mais alto que eles chegaram da prova foi 4.125. Não é muito... É normal a gente ver uma prova de treino chegar a uma altitude tão grande, né, cara? 4.000 é... Já é sofrível, já. Tá doido. Ainda não cheguei a essa altitude, não. É. Cara, e o primeiro... Os primeiros 7 quilômetros eu tava vendo a altimetria é uma prova bem peculiar, né? Os primeiros 7 quilômetros é um subidão de 7 quilômetros com 1.000 de nível positivo, ou seja, um quilômetro vertical, depois uma descida e um sobe-desce mais moderado pra chegar. Aí fica... No total, somente 2k com 1.530 de ganho. Então, os primeiros mil nos 7 primeiros, depois vai mais de gol. Uma baita subida mesmo. E você sentiu falta de alguém aí no pódio, no ranking? Ah, lógico, né, cara? O DeLorense tinha que tá aí, né? Nem no top 10 apareceu. Não. Eu acho que ele tá meio quebradinho, né? Depois o Japão não conseguiu recuperar, não. É. No Japão ele conseguiu correr bem, não no top como eu achei que ele tava, depois da Calamuro, da Skyrun, mas eu achei que ficou devendo. Ah, e também da... Oh, meu Deus. Da mulher lá, que foi campeã o ano passado. Americana. A Sofia Laukli. Sofia Laukli. Também senti falta, porque ela foi anunciada que ia participar, que ela, na primeira prova no Japão, ela preferiu não correr, e ela ia correr na China. Mas eu não vi nem nada dela. É, ela não correu no Japão, porque tava com dor no joelho, fez fisioterapia, mas acho que ainda deve estar sentindo o joelho. E no masculino também, cara, Remy Bonet também não participou dessa perna asiática. Eu acredito que deve, indo pra Zegama agora... Zegama é a terceira etapa? É a terceira? Então, eu acredito que Zegama ele deva ir. Ele ficou focado, acho que, nas provas ainda do início do ano de esqui. E aquela outra prova que eu falei da Red Bull, acho que casou na mesma data. Mas, ainda falta uma galera. Até a Judith Weider também deve ter. Eu acho que Zegama vai estar bem completa. Vai. Tomara. A prova, pra mim, é foda falar, mas eu acho a Zegama a mais foda do circuito, e olha que tem prova foda aí. Não, sei lá. Zegama é Zegama. Zegama é Zegama. Vamos tocar barco. Fechou, então. Agora, só nos registros, tutando. Tutã Ultra Trail. Oi? Pode falar, pode falar. Ah, não. Ia falar do Tutã, da Transmantiqueira Ultra Trail Agulhas Negras, que tem distâncias de 100 quilômetros, 70K, 42, 21, e 9K ainda tem um desafio 42 mais 21. Vamos falar aí os campeões. Do 100K, o Paulo Matiasso, foi campeão com 12 horas e 11. O segundo foi o Cristiano de Oliveira Andrade, com 12 e 18. E terceiro, o Bruno Didier Oliver, com 14 horas e 18. No feminino, abrindo aqui, a Gisele Ferreira, com 16 horas e 5, Terezinha de Carvalho, com 16 e 27, e a Daiane dos Santos, com 19 e 32, nos 70 quilômetros. Feminino. Vanessa Chaya, com 12 e 11, segunda, Elaine Batiston, com 12 e 26, e terceira, Elisângela Tenório, com 12 e 43. No masculino, campeão foi Hernani de Souza, com 7 horas e 48. Segundo, Joel Miguel, com 8 horas e 55. E o Mauro César de Paula, em terceiro, com 9 horas cravado. Nos 42, feminino, Ana Paula Silveira, com 4 horas e 47. Segundo, a Paloma Nascimento, com 5 horas e 15. E terceira, Rita de Cássia, com 5 horas e 42. Agora, no masculino. Diego Campos, França, com 3 e 28. O Jonathan Amaral, com 4 e 3 em segundo. E o Leandro Simone, com 4 e 39 em terceiro. 21 quilômetros. Feminino. Bianca Ferreira, com 2 horas e 1. A Clarice Daibert, com 2 horas e 17. E a Paloma Nascimento, Galber, com 2 horas e 17 e 13. deu um sprint, 5 segundos, para a segunda colocada. No masculino, Fabrício Nunes, com 1 hora e 41. João Marcelo Fonseca, com 1 hora e 48. E o Jânio da Silva, com 1 hora e 51. No 9K, feminino. Isabel da Silva de Jesus, com 50 minutos. A Rita de Cássia, deve ter corrido, deve ter sobrado, ou deve ser outra. Correu ambas as distâncias. 54 minutos. E a Fabíola, em terceiro, com 54 e 21. Masculino. Antônio Carlos, com 41 minutos. Alberto Nascimento da Silva, com 42. E o Rafael Tavares, com 43. Já no desafio 42, mais 21. Acho que só está disponível aqui, no PDF. Deixa eu ver. Tem um download aqui. Tem. A Paloma Nascimento, foi a campeã, com um total de 7 horas e 32. A Luciana Guimarães, com 10 horas e 46. E a Nilzélia, com 11 horas e 5. No masculino, a Gilson, com 6 horas e 59. O Wallace, Santos, com 7 horas e 21. E o Bruno Reis, com 7 horas e 29. Está aí o resultado da Tutã, Transmatiqueira, Ultra 3 Agulhas Negras. Boa. E aí? O que você acha? O fim de semana teve recheado mesmo, hein? Pô, de prova grande internacional, então. Pô, foi animal, cara. Gostei de ver. Fim de semana bem recheado, deu para divertir bastante. Eu, pelo menos, acompanhei bastante coisa aqui de tudo que estava rolando. Com certeza. Ô, Valmir, eu só queria falar da matéria, né? A gente até falou no último episódio da matéria do Silvestrin. A matéria está pronta, já está disponível no site, mas a gente vai fazer a postagem no Instagram, já para colocar o link na bio e até nos stories lá, para quem quiser dar uma olhada. Bom, fala um pouquinho só aí, Bruno, porque o pessoal vai ouvir isso aqui outros dias, com a matéria já posta, fala do que se trata. Beleza. Cara, acho que a maioria já deve ter visto essa transição, né? O Silvestrin saiu da Colúmbia e agora vai fazer parte do Team Salmo Brasil. E a gente fez uma entrevista com o treinador dele, Rafael Bonato, e também o Silvestrin participou, também deu as respostas dele sobre essa transição, os bastidores, de como é que vai ser o futuro do Rogério Silvestrin. Na equipe Salmo, está bem bacana, tem coisa boa no futuro, se é patrocínio, se é apoio, se há uma possível possibilidade de ser um atleta internacional da Salmo, a ida dele para o TMB, está um bate-papo. Um bate-papo não, está perguntas e respostas bem esclarecedoras e a galera vai curtir. E para quem ainda não ouviu o episódio anterior, o episódio 116, a gente conversou com o Klaus Petersen, que é o organizador da Ultra Trail Caparaó, que vai sediar o primeiro campeonato brasileiro de trail running e corrida em montanha. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o primeiro campeonato brasileiro da história, se você quer saber um pouquinho mais, escuta o episódio 116, que já está disponível desde semana passada. Não é isso, não é, Bruno? Isso aí, fechou. Então, fechamos. Pessoal, obrigado aí mais uma vez pela audiência, por estar sempre aqui com a gente. Bruno, obrigado também pela força, por tudo que você tem feito e até o próximo episódio. Beleza, valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.